Na próxima segunda-feira o Instituto Federal de Sergipe vai realizar eventos sobre a promoção e defesa dos direitos humanos, diversidade e inclusão, focado na prevenção ao HIV AIDS. Quem vai trazer mais detalhes sobre este assunto é o repórter Bruno Cavalcante. Olá Bruno, boa noite. As notícias daí. Oi Gilvan, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando aí o Jornal do Estado. E na próxima segunda-feira vai ser realizado essa palestra porque é comemorado no dia 28 de junho o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. E além de falar, claro, da prevenção do HIV AIDS, também vai ser discutida a questão do preconceito. E sobre esse assunto eu vou conversar aqui agora com a coordenadora de apoio à pesquisa do Instituto Federal de Sergipe, a Valéria Oliveira. Valéria, boa noite para você. É importante ter um evento como esse, principalmente nesse momento que estamos vivendo e na luta que esse grupo representa. Boa noite, boa noite a todos e todas. Sim, o dia 28 de junho é um dia de celebração internacional. 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. É uma data de luta, é uma data que marca a luta por direitos iguais, a luta contra o fim do preconceito, por conta da Revolução do Stonewall que aconteceu em 1969 em Nova Iorque. E a partir de 1970 a gente passa a ter, no 28 de junho, todos os anos, as paradas LGBTs pelo mundo. E aqui no Brasil não é diferente e aqui o Instituto Federal de Sergipe também procura se somar a essa luta por igualdade de direitos. Além de falar dessa luta de igualdade de direitos, também será discutida a questão da prevenção do HIV e da AIDS. O porquê dessa escolha? Exato. Primeiro nós nos inspiramos no tema da parada do orgulho LGBT de São Paulo, que é bastante famosa, bastante já tradicional. E que o tema levantou exatamente a questão do HIV e da AIDS. Porque nós percebemos que o tempo foi passando e muitas vezes, muitas pessoas foram esquecendo da necessidade de prevenção dessa doença. Por outro lado, também é uma doença que trouxe muito estigma para a comunidade LGBTQIA+, no passado, porque os primeiros casos, eles foram notificados, foram de homossexuais. Então se tornou uma doença atrelada a um estigma. Mas é também isso que nós queremos desmistificar, colocando a importância da prevenção para todos, porque essa não é uma doença exclusiva dessa comunidade. O doutor Almir Santana também vai participar desse debate, não é, Valéria? Exato. Vai ser uma mesa redonda muito rica, com o doutor Almir Santana, a maior autoridade, né, certamente que nós temos, sobre essa temática. Também com o presidente da União Brasileira LGBT, Andrei Lemos. E vai ser mediada por uma professora, Manuela Rodrigues, do Instituto Federal, também pesquisadora de questões relacionadas a gênero. Só para a gente finalizar aqui a nossa participação, será de forma remota no canal da própria instituição do IFE, não é isso? Isso, no canal do Instituto Federal de Sergipe, no YouTube, estão todos e todas, com certeza, convidados. Valéria, muito obrigado por sua participação e pelas informações. E eu volto com você no estúdio, Juvão. Ok, Bruno, muito obrigado. Boa noite para você, viu? Boa noite para você.